E aí, quem é você, seu lixo, viu? Filha da puta, fi. Olha lá, rapaziada. Falei pra vocês que esse aqui é o secreto, fi. Belas animations. Ué, ó, ó. Olha lá, fi. É fogo em tudo que é lugar, fi. Até poderia lhe ajudar. Aí, morreu. Aí, o outro vem também. Aí, ó lá. Ah, tá bom. Matamos o jungler. Princesa, tá morrendo aí. Vai embora, ô demônio. Matou, matou, fi. Aí é bom. Aí eu nunca duvidi. Eu entro na frente. Vai, cara. Pô, não entro, né? Bagulho é teleguiado, meu parceiro. Não dá, não.